Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cintia Félix do ateliê Cinti Biscuit. É um grande prazer estar aqui no canal do Empreender e Vender e estar contando pra vocês um pouquinho sobre mim e o meu trabalho. Comecei a trabalhar no Rio de Janeiro, onde eu conheci essa massinha mágica que dá pra gente fazer várias coisas, né? Daí fui morar em Manaus, morei lá por 4 anos, onde também deixei a minha marquinha por lá. Conheci várias artesãs maravilhosas lá e depois retornei pro Rio de Janeiro novamente. E agora eu tô aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul e fiz o meu tão sonhado ateliê. E esses são os meus trabalhos. Olha que coisa mais fofa. Eu tenho um videozinho dela lá no canal, tá? Se vocês quiserem ir lá pra acompanhar. Ó, esse daqui é o mini Bob, gente. Com a minha versão. Também tenho um videozinho dele lá no canal. E essa daqui é a minha joaninha preferida. Olha que coisa mais fofa, gente. Se vocês quiserem acompanhar mais um pouquinho do meu trabalho, eu vou estar deixando as minhas redes sociais pra vocês acompanharem, tá, gente? Beijos! Tchau. Tchau. Tchau.